Olá, meninos e meninas aí do quinto ano das turmas de Feira de Santana. Olhem só, estamos aqui prontos, não é? Para começarmos mais uma videoaula para juntos termos esse momento de aprendizado aí tão importante. Vocês mesmo que a pró esteja distante, mesmo que a pró esteja do outro lado da tela, mas acompanhando, prestando atenção, dando continuidade com as atividades que a sua própria professor preparou. Vocês vão seguindo aí com os seus estudos, não é? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje? Olhem só, turma, nossa aula agora é de linguagens. E aí a gente inicia essa aula já pensando aí em qual conteúdo, qual será o tema que nós estudaremos na videoaula de hoje. E aí atrás, novamente, esses termos, não é? Esses conceitos que a gente já iniciou aí estudando numa videoaula anterior, que é denotação e conotação. Só que agora, além de observarmos, de refletirmos, de revisarmos sobre os conceitos e as definições de denotação e conotação, a gente vai observar de que forma as expressões e as palavras, nos seus vários sentidos, podem ser inseridos nos gêneros textuais. A gente já vem estudando também sobre os gêneros textuais e a gente já observou quantos tipos diferentes de texto o mundo escrito aí possui, a literatura possui. E a gente já percebeu que as linguagens, os objetivos, as características, as estruturas de cada gênero textual possuem particularidades, os gêneros textuais possuem características próprias. E quando a gente fala de denotação, quando a gente fala de conotação, a gente vai observar que os gêneros textuais também estão aí inseridos e se diferenciando em relação às linguagens, quando a gente utiliza linguagens no sentido figurado ou quando a gente utiliza linguagens aí no sentido real. das palavras e expressões. Então a denotação e a conotação em suas particularidades, em suas características, estão aí divididos entre os vários gêneros textuais que a gente observa. E aí para começar para trás, essa reflexão novamente da importância da comunicação. percebendo aí que o diálogo, que as conversas, que a maneira de se comunicar é algo muito importante, porque é algo necessário para o desenvolvimento da humanidade. E a comunicação está presente na evolução desses seres humanos, na evolução das organizações sociais, desde os primórdios, né, há muitos anos atrás. E existem várias formas de se comunicar, através da linguagem escrita, a linguagem oral, das palavras, por imagens, por gestos, por expressões faciais. Então o uso de vários símbolos, de vários signos, que vão sendo utilizados para que o processo de comunicação aconteça. E aí lembrando, a gente já observou isso na aula anterior, é importante que aconteça o processo de comunicação entre as pessoas, mas a mensagem, ela precisa ser compreendida por quem recebe. Então utilizar a linguagem, não é? É algo aí muito importante em nossas aprendizagens no dia a dia. Para iniciarmos e observarmos aí, né, o quanto é importante esse processo de comunicação e como a gente deve ter atenção ao que a gente fala, ao que a gente expressa, por observar os vários sentidos que determinadas palavras podem ter, a gente vai iniciar com a leitura de um livro de Ruth Rochas, chamado aí As Coisas Que A Gente Fala. A prova é abrir agora o livro para a gente fazer a leitura, tá bom? Então As Coisas Que A Gente Fala, escrito aí por Ruth Rocha, com ilustrações de Mariana Massarani. A prova é fazer a leitura em voz alta, mas vocês podem também acompanhar junto comigo e já aproveitar a oportunidade para treinar a oralidade e treinar a leitura. Então vamos lá. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado, sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito, algumas enfeitam tanto, que as palavras, que engraçado, nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra, voando como uma folha, caindo pelos quintais, pausando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos veirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala, vão voando, vão voando, e ficam por todo lado, e até mesmo modificam o que era nosso recado. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o filisteiro. Neste dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso reduzido à quantidade de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou meu vaso, meu vaso de ouro e laquei, que eu conquistei no concurso, no concurso de crochê? Quem foi que quebrou seu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou seu vaso foi o vizinho, o filisteu. Pronto! Lá vão as palavras, vão voando, vão voando, entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então, entram pelo ouvido de dona Felicidade. O filisteu? Que bandido! Que irresponsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade. Vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de dona Felicidade, e que é o pai do filisteu, ao ouvir que o filho seu cometeu barbaridade, fica donado da vida, inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola. trote no telefone, trote no telefone, nem mais pensar. Skate, milkshake, vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido, e correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. que papelão você fez, me deixou em mau estado, com essa mentira louca, correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolher essa mentira, que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada, mas sabia compreender, as coisas que a gente pode, e as coisas que não pode fazer. E a confusão que ela armou, saiu para resolver. Gabriela foi andando, e as mentiras que ela achava, na sacola ia guardando. Mas cada vez mais mentiras, o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho de mola, mala, malinha, maleta. E quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas, como se tivessem asas, como se fossem, que coisa, um milhão de borboletas. Gabriela então chegou, no começo de uma praça, e quando olhou para cima, não achou a menor graça. Percebeu, calamidade, que a mentira que ela disse, cobria toda a cidade. Gabriela era levada, era esperta, era ladina, mas no fundo, Gabriela, ainda era uma menina. quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo, num desespero profundo. Todo mundo em volta dela perguntava o que é que havia. Por que chora, Gabriela? Por que toda esta agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição, e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão. Foi mentira! Foi mentira! Com as palavras da menina, uma nuvem se formou. Lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou. Caiu em forma de chuva, e as mentiras lavou. Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, até hoje, Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando, ela encontra um pedaço de mentira. Então, recolhe depressa antes dela se espalhar. Porque, como eu lhes dizia, as coisas que a gente fala, saem da boca da gente, e vão voando, voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas, ou sejam palavras feias. sejam mentira, ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente fez. Mas isso, é uma outra história que fica para uma outra vez. Pronto. observando aí a história, não é trazida por Ruth Rocha através do livro As Coisas que a gente Fala, nós observamos o poder da palavra. O quanto as palavras, elas podem se espalhar. Embora Ruth Rocha utilize aí, não é, algo inventado, algo irreal, quando cita que as palavras voaram, que as palavras voaram e se multiplicaram como borboletas, a gente entende aí, observando principalmente o sentido figurado das palavras, a linguagem aí conotativa, utilizada, para entender que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente não fala, é algo muito importante. Então, devemos sempre pensar dentro desse processo de comunicação, observando a sua importância, de que forma as mensagens, as nossas falas, as nossas escritas, estão chegando aos receptores. Lembram aí dos elementos da comunicação, do emissor, do receptor, da mensagem. Então, pensar no processo de comunicação é se preocupar também, não é, com os sentidos das palavras e de como elas vão ser compreendidas, de como elas vão ser recebidas, para que aquilo que a gente deseja informar, aquilo que a gente deseja passar, seja realmente compreendido com o objetivo inicial. E aí, observando justamente a importância da comunicação, a provolta, não é, revisando aí alguns conceitos e algumas informações que a gente viu na aula anterior, quando tratamos da definição de conotação e denotação. Então, o que a gente percebe sobre a importância da comunicação? Conseguimos intencionar uma mensagem através da fala, o gesto, a imagem ou o som, utilizando a comunicação através da linguagem, conseguimos expressar informações, sentimentos e emoções de forma mais complexa. Assim, dentro desse processo tão importante, a gente deve lembrar que a comunicação existe desde os primórdios, junto com a humanidade, ela foi se evoluindo, foi juntando, foi assimilando novas formas de comunicação, novos meios de comunicação, mas é algo que existe aí desde muito tempo e se torna algo necessário para os seres humanos, porque as pessoas são seres sociais e precisam se comunicar para se desenvolver, para aprender, para evoluir, para que todas as suas atividades, né, e também as suas necessidades diárias sejam atendidas aí das diversas formas. E aí a gente já observou também que na comunicação as palavras, elas podem ter sentidos diferentes. Muitas palavras possuem o seu significado real e também o significado que não é o significado real, aquele que está lá no dicionário, mas que são atribuídos, né, durante o próprio processo de comunicação, diante de características culturais, diante da própria evolução da linguagem, já que a língua é algo vivo, é algo que se modifica no decorrer do tempo, e aí palavras vão ganhando, além do seu sentido real, outros significados. Então, o significado das palavras, embora possa parecer algo fixo, não é, já que a língua, ela é viva. Então, as palavras, elas nascem, crescem, evoluem, podem mudar de forma e de sentido, e até desaparecer de determinado idioma. A imaginação do homem também pode ampliar o significado de certa palavra, e ela deixa de significar apenas a ideia original, que é aquela básica e objetiva, aquela que está lá no dicionário, e passa aí a influenciar e a dar o entendimento de outros significados. significados. E aí, a gente não pode deixar de falar, né, é muito importante saber que na linguagem literária é bastante comum que algumas palavras apresentem mais de um sentido indo além dos significados que constam nos dicionários, sendo utilizadas em determinados contextos que ampliam o seu sentido. Então, quando a gente pensa aí nos vários textos literários, nós vamos observar em grande escala, numa grande quantidade, a utilização de palavras que são usadas não no seu sentido real, né, em muitas situações, além do sentido real, utilizado também com sentidos diferentes daquele sentido, daquele significado que aparece no dicionário. Então, vão fazer o uso das palavras no sentido conotativo, né, vão utilizar da conotação para expressar principalmente a subjetividade, a emoção, os sentimentos que fazem parte aí dos assuntos e dos contextos dos textos literários. E há para trás novamente, né, as definições de denotação e conotação para a gente recordar, para a gente lembrar. Lembrem aí, denotação, quando nós usamos as palavras no seu significado real, isto é, aquele que encontramos no dicionário, estamos diante de uma linguagem denotativa. Já a conotação, não é? É quando determinada palavra é utilizada com um sentido diferente daquele que lhe é comum. Nós estamos diante aí de uma linguagem conotativa. Então, a gente pode falar em denotação ou linguagem denotativa, ou também podemos falar em conotação ou linguagem conotativa. A gente ainda pode falar em sentido figurado das palavras, né, ou no sentido real. Então, é interessante a gente também pensar nessas outras formas, né, de falar, de explicar o acontecimento da denotação e da conotação entre as palavras. Então, como a gente observou, né, denotação é a linguagem denotativa e aí não permite múltiplas interpretações, e sim apenas uma, sendo voltada para a objetividade. Já a conotação, além de ser bastante explorada na literatura, ela é empregada em letras de músicas, alunços publicitários, conversas do nosso cotidiano, etc., que permitem, né, e até se apropriam dessa característica de associar a uma determinada palavra outros sentidos diante dos objetivos dos gêneros textuais. E aí, o que a gente pode perceber em relação às diferenças entre denotação e conotação? Principalmente quando a gente percebe a variedade dos gêneros textuais e de qual forma os gêneros podem fazer a utilização das palavras no seu sentido denotativo ou conotativo. Então, quando a gente pensa em denotação, a gente pensa em sentido real. Quando pensamos em conotação, nós pensamos em sentido figurado. Na denotação, é permitido uma única interpretação, porque a palavra aparece com seu significado como está no dicionário. Na conotação, permite aí várias interpretações, porque vai depender do sentido utilizado, do contexto, do entendimento de quem está ali recebendo as palavras, recebendo a mensagem. Na denotação, a gente percebe a utilização da linguagem com o objetivo de ser clara, de ser objetiva, de ter o entendimento próprio e apropriado. Já na conotação, nós percebemos a interpretação de forma subjetiva, porque vai falar, vai vir, se originar das percepções de quem está escrevendo e das várias pessoas que podem estar lendo um texto, por exemplo, ou de quem está sendo o emissor, de quem está sendo o receptor. Então, os textos, entre aí, os gêneros textuais, que a gente vai observar a utilização da linguagem em seu sentido real, né? Então, a utilização da denotação são os textos informativos, jornalísticos, os dicionários, os artigos científicos, os verbetes de enciclopédias. Então, todo texto que precisa ter uma linguagem objetiva, clara e ser compreendido, tal qual está a sua mensagem, vai utilizar a denotação. Já a conotação, né? A gente vai observar aí os poemas, as músicas, as propagandas, os ditados populares, as charges, as tirinhas. Então, todo gênero textual em que a linguagem utiliza o sentido figurado, traz para as palavras outros significados que não só o significado do dicionário vai utilizar, então, da conotação. E aí, a pró trouxe agora para a gente observar na prática, diante aí dos vários gêneros textuais, de que forma essa é a denotação e a conotação ela pode aparecer. Então, a pró traz aqui um texto, na verdade, é um trecho de uma música, não é? Acho que bem conhecida por todos vocês, que é o trecho da música Meteoro da Paixão, cantado pelo cantor Luan Santana. E aí, a gente vê, né? Te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. E aí, cantaram que a pró só fez a leitura, não é? Quando a gente percebe algumas palavras aí que estão sendo utilizadas na escrita desse trecho da música, nós podemos aí afirmar, a pessoa pode dar o sol, ela pode dar o mar a outra, né? Isso é possível? O que é que dizer? Quando se expressa dessa forma, isso quer dizer que faz de tudo pela pessoa, né? Que está disposto a fazer várias coisas, as coisas mais difíceis por amor. E que outras palavras aparecem no texto fora do sentido que podem nos encontrar no dicionário. Então, a gente vê, ó, meteoro da paixão. Se a gente observar meteoro, a gente vai encontrar meteoro com uma definição diferente da definição, né? Do conceito que está sendo utilizado também na música. Então, existem expressões e palavras utilizando aí a linguagem conotativa. E a gente já associa ao gênero textual, que é canção, não é? Que é um texto aí poético e a gente já observa como característica a utilização dessa linguagem. Olha só outro texto. Aqui a gente já vê a propaganda, não é? Ó, como arrumar uma coroa. E aí a Pró tem o questionamento. O que é que significa a palavra coroa? Aí a gente já vê aí a utilização da ambiguidade, não é? A palavra com dois sentidos, né? Sendo utilizado para falar de coroa como se fosse aí uma pessoa mais velha, mas a gente já pode também entender, já que está falando de assistência funeral, como a coroa que se utiliza aí nos funerais. Então, a gente já observa a palavra coroa tendo dois sentidos, dois significados diferentes. Olha só outro texto. Aqui a gente já tem alguns ditados populares, que também usam aí a linguagem conotativa. A vaca foi para o brejo, vaquinha de presépio, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, mão de vaca, sempre utilizando a vaca, né? Tempo de vacas gordas, fazer uma vaquinha. Então, a gente percebe a palavra vaca também sendo utilizada em vários sentidos diferentes do seu sentido real. E aí por isso que a Pró coloca, a palavra vaca tem o mesmo significado em todos os ditados populares, não é? E aí nós continuamos. A Pró trouxe agora expressões, expressões que fazem parte aí dos diálogos, dos ditos populares, das formas populares de se expressar. Todo mundo já ouviu falar, ah, fulano está ali chorando lágrimas de crocodilo. O que que quer dizer lágrimas de crocodilo? Olha só outra expressão, ah, você está com dor de cotovelo, não é? E o que que a gente pode pensar aí? Quais são os significados dessas expressões? Quando eu falo que alguém está chorando lágrimas de crocodilo ou que outra pessoa está com dor de cotovelo, eu estou associando significados reais para essas palavras, para essas expressões? Não, eu estou associando significados figurados, então eu estou utilizando a linguagem conotativa. e a pró traz aqui agora uma tirinha que também utiliza aí nas suas expressões esse tipo de linguagem associando outros conceitos, outras definições para as palavras. Olhem só o que a tirinha diz. O que foi isso, homem? O homem chega todo sujo em casa, né? Aí ele responde, foi um candidato ficha suja que me abraçou. Então observem só de qual sujeira está se falando, né? Quando ele usa a expressão ficha suja, ele expressa, a gente pode ter aí de novo, né? Dois sentidos diferentes para essa palavra entender ficha suja no sentido de alguém que está sujo, que sujou a roupa dele, mas a gente também tem aí uma outra definição para essa expressão ficha suja. Então a gente já observa também o uso da linguagem aí conotativa. E aí agora a Pró trouxe para exercitar, tá certo? Encontre aí nos textos a seguir as palavras ou expressões que estão sendo empregadas no sentido conotativo. A Pró agora vai colocar alguns textos, vai dar um tempinho para você tentar identificar qual palavra ou expressão utiliza o sentido figurado. Prestem atenção, utiliza o sentido conotativo, ou seja, um sentido que não é aquele que está no dicionário, significado diferente. E aí nós começamos com essa tirinha aqui, ó. Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Aí o amigo responde, né? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês? E aí dentro do que está escrito aí, vocês conseguem identificar alguma expressão ou alguma palavra que está sendo utilizada no sentido conotativo ou utilizando a linguagem conotativa? Olhem só, quando a gente pensa aqui, ó, pendurar a conta, né? Quer dizer que é anotar, deixar a conta para ser paga depois, né? A gente não vai pegar a conta e pendurar como se tivesse um prego, né? Na parede. Então a gente já percebe um outro sentido sendo dado a expressão ou a palavra pendurar. Aí a Pro trouxe agora uma propaganda, né? Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. E aí consegue identificar a palavra que está sendo utilizada no sentido conotativo? Pensaram aí? Olha, eu acredito que já estão aí sabendo identificar. Não é esse tipo de linguagem dentro dos gêneros textuais. E a palavra aqui, ó, é a palavra gato. Quando diz aqui o seu cão sai um gato, não quer dizer que ele vai sair o gato, o animal gato, né? Quer dizer que ele vai sair bonito, que ele vai sair arrumado, que ele vai sair belo, vistoso. Então a gente vê também a atribuição de um outro significado para a palavra gato. Então o sentido figurado. Hoje o tempo voa, amor. É o trecho de uma música aí de Lulu Santos. E aí consegue identificar que palavra está sendo aí associada a um outro sentido, um outro significado? Olha só. Aí a palavra voa. O tempo pode voar? Não, não é? Quando quer dizer aí hoje o tempo voa, quer dizer que o tempo vai passar rápido. E aí agora a gente termina a nossa aula. Gostaram aí das atividades, né? Da observação, da conotação e da denotação dentro dos gêneros textuais? Pois é, agora você vai dar continuidade respondendo as atividades que foram programadas por seu professor ou por sua professora. Então agora é com você. A Proconclui, igual na aula anterior, está vendo aqui? A imagem da foca aí traz um sentido figurado também, utiliza a linguagem aí conotativa para expressar essa frase. Foca nos estudos, tá certo? O importante aí é que você estude e que tire proveito aí desse momento que nós temos juntos. E aí a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.